No dia da decisão da Copa dos Bancários, tinha muita gente ansiosa era pra ver o primeiro jogo da semifinal do Carioca, entre Fluminense e Botafogo. Se de um lado tinha o presidente do sindicato Almir Aguiar e o ex-presidente Vinícius Assunção Botafoguenses, do outro era um time inteiro com a camisa tricolor. Mas tinha um que não sabia se imitava o Jobson, com o característico calção puxado, ou o coração valente Washington e suas munhequeiras, e na dúvida, acabou saindo o empate. Pela grande final da Copa Bancária, no sábado 11 de abril, Itaú amigos disputaria o título contra outro Itaú, com fome de bola. E quem achava que estava tudo em casa, estava muito enganado. O jogo foi bem pegado, com muitas faltas, cartões, empurro-empurro, mas muito emocionante pra todos os presentes no Clube dos Bancários, um dos clubes mais charmosos e estruturados da Zona Oeste. E isso pode botar na conta do administrador da sede Campestre, Raí. Depois de um empate em 2x2 no tempo normal e prorrogação, a partida foi parar nos pênaltis, e quem acabou decidindo foi o goleiro Iverson, mas não da maneira convencional. A final teve duas preliminares. Na primeira, o Real Operário levou a melhor sobre o Bradesco Guerreiros, na disputa pela terceira colocação, e ainda contou com o artilheiro da competição até ali, com 15 gols. O seu oponente está com quantos gols? 3 gols, o nosso próximo vai jogar 1 e o outro está com 9 gols. Então, já levou essa, né? Graças a Deus, está aqui nos companheiros. Não tem nada, tem um jogo aí, vai que o cara mete 8 gols hoje. Ele acabou se sagrando artilheiro mesmo, mas antes teve a segunda preliminar. Num combinado de amigos do empresário de futebol Joga 10, algumas caras conhecidas como o ex-presidente Vinícius, Odaí, André Gasparetti e o também empresário Flávio Trivela participaram da partida. O evento ainda contou com a ilustre presença de Xande de Pilares, os havaianos e Thiago Galharga, o forte candidato à melhor meia do campeonato carioca, E o jogador foi homenageado pela organização. Pô, muito obrigado. Realmente é um recomeço pra mim. É o contrato que eu tanto queria fazer, consegui fazer agora. Três anos e meio de contrato, Curitiba, Série A. Então, terminar da melhor maneira possível, quarta-feira, Copa do Brasil. Poder classificar o time, poder agradecer eles por tudo que fizeram por mim. Muita assistência pro Rodrigo Pinho. 5 gols. É, mas na Copa dos Bancários também tem jogador com fama de resolver jogo. Só que fala pouco. E apontado como o melhor goleiro até ali, Rodrigo estava bem concentrado. Sacar a galera que veio no fundo ali, que veio prestigiar. Preparado. O jogo mais importante do campeonato. Pensamento todo na vitória. Mas pra sair vitorioso, tinha que encarar o camisa 10 Marco Antônio. Tô tranquilo, confio na minha equipe. Tá todo mundo focado aí. Vamos ganhar. E se dependesse da torcida do Itaú fome de bola, o título já estava nas mãos. Ela veio em um grande número. Mas quem levou o perigo pela primeira vez foi o Amigos. E quem contou a história desse jogo na beira de campo foi Eusébio Santos. O craque da voz da Rádio Globo com os comentários de PH. Pitbull arriscava logo no primeiro minuto. Glauco mostrava que além de Jobson e Washington, ainda tinha o tique do Ronaldinho. Todo passe que ele dava, ele olhava pro lado. E aos três, iniciou a jogada e ao tanque quase abre o placar. É, mas quem não faz leva. Do primeiro ataque perigoso, aos seis, Chicão não perdoou. O que é um passe do pai pra achar essa criança? Olha o China, da minha esquerda, conduziu pra na entrada da área, procurou o passar do Pedro Grande. Gol! 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 O China que fez um passe primoroso foi muito bem no jogo e já os oito iniciava a jogada do segundo gol a Orianil. O China, China bate de meio esquerdo, derrubando a bola na carreta, procurando agora o Iniesta, o Iniesta, o Iniesta disparou, vai... Gol! Gol! Gol, gol, gol! Ooh, iof course primoroso! Globo na saída, Glauco tentou no meio campo. E aos 10, Iverson já aparecia para afastar o perigo. Glauco tentava novamente no minuto seguinte. Iniesta quase marca um golaço na metade do primeiro tempo. Chicão virou a referência. Chicão fica indo ali pelo lado direito ali do campo. Aos 17, Iverson fez bela defesa no chute de Rodriguinho. Chutou para André na entrada da área. Chutou, bateu na zaga, subiu, abençoou, atrasou e deu dois. Palma o goleiro. A pressão aumentou e um minuto depois, Tiaguinho, por muito pouco, não diminuiu. O Thiaguinho tem dificuldade, passa pelo primeiro adversário. Tenta pela meia esquerda, deu primeiro, vai no fundo, cruzou. Passa por toda a área e vai para fora. O camisa 9-9 André, mais conhecido como é o Tanque, levou o perigo de direita aos 20. Escapulho colocou, não chutou, fora, fora. Está fora pela linha de fundo. Ele mais uma vez quase diminui meio minuto depois. Olha o lançamento, cantava a Tete, Escapulho chutou, fora, fora. Estão deixando o André sozinho. Mas num erro de Tiaguinho, por muito pouco, o fome de bola não glia aos 21. Mando dois gols da bagagem para o Nodiver. Olha a bola da direita, recolheu o de blu na entrada da área, Escapulho procurou. O Inês, o de blu, chuteu o de blu, fora. Está fora. Aos 22, ele entregaria de novo. Agora nos pés de Marco Antônio, que fez uma jogadaça. Quase foi parar dentro do gol. No minuto seguinte, Marco Antônio deu o passo açucarado, mas paredão apareceu muito bem. Com 25 no relógio, Pitbull soltou a bomba para a Iverson defender. Pudimento, espalma o goleiro. Marco Antônio, o animal, mandou um sem-pulo bonito aos 27. Tirou de mal. De bom, ele. E no contra-ataque, é o Tan que mais uma vez de direita chutou para fora. Lançamento do comando, André inventou para fora. Estão dando liberdade para o André a todo momento. Mas se não vai de direita, vai com a perna ruim mesmo. E quase aos 28, é o Tan que completou a bela jogada de Rodriguinho. Vai na esquerda, pressão, pedalou, vai no fundo, cruzou, mas tem o André. Está no gol. Está no gol. Do Itaio, amigos. O jogo rolou mais um minutinho, mas não deu tempo para mais nada. E depois do gol nos acréscimos, é o Tan que explicou o apelido. O Jorginho que inventou isso aí de é o Tan que aí, cara. Foi colocar isso no jornal e agora todo mundo está falando é o Tan que. Mas vamos voltar para o segundo tempo aí e tentar ajudar a equipe da melhor forma possível. E ainda dedicou o golzinho, né? Minha esposa e meu filho que está em casa. Chicão, apelidado de Doutor Sócrates, que assim como é o Tan que era referência do fome de bola, contou o seu segredo para marcar aqueles dois gols. Só o posicionamento mesmo. Só o posicionamento. Todo mundo está vindo na lateral, a gente encosta no meio e tenta fazer a oportunidade ali. E para o segundo tempo... É só manter a tranquilidade mesmo. Continuar jogando o nosso futebol que a gente veio jogando desde o início do campeonato. Eles continuaram, mas do mesmo jeito que acabou o primeiro tempo. Pressão do Itaú Amigos. Glauco botou o Iverson para trabalhar ao ensino. Terminada. Jogou. Isso. Palma do leio. Colocou a bola para fora. Esse pinteiro. Aos seis, Marcelinho ajeitou a bola com carinho, bateu forte e confundiu até a Eusébio Santos. Bateu. Isso. 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 Para. E a galera, olha lá do outro lado, Pedro. Valeu, valeu, hein? Lembrou o Marcelinho tudo. Aquela ajoelhada, só faltou um beijinho na bola. Mas o Amigos tinha coisa melhor reservada. E aos dez, Rodriguinho fez isso aí. Pinteiro. Pinteiro. E Glauco deu uma provocada na torcida. Depois disso, a torcida não saiu do pé dele. Agora para a Tia Guilho, Tia Guilho, tenta para o Glauco. Glauco atrasando mais ainda. Para o Glauco no primeiro. Vem, vai, 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 vai. A galera vai indo o time do Itaú, Amigos. É, mas a resposta veio rápido. E no minuto seguinte, China botou na cabeça de Chicão para a excelente defesa de Paredão. Depois do gol, o Rodriguinho ficou visado. E na batida da falta, aos 15, Animal quase desempata no contra-ataque. Contra-ataque, então, nos pés do adversário. Olha o China se pegar ali para o espaço. Vai arrumar o gol, tenta, virou na direita para dar. Escapuliu, tenta para a direita, procurando Animal, procurou, chutou. Animal para fora. Até o Tanque, na sua jogada característica, levou o perigo aos 16. Era o Tanque, dominou no peito, girou para fora. E aos 18. Viu, quem vai para a sofrência de falta pela minha direita, bateu, vai na cabeçada do Tanque, a bola vai para fora. Já aos 20, faltou pouco para alcançar a bola. O de Rosca para dentro da Alimento, passa pelo André, a bola vai para fora. E aos 21, o caldo engrossou para o fome da bola. Diego, que já tinha um amarelo, se embolou com Ávila e foi expulso direto. O juiz expulsou ali, o Zé. Com menos um, o Itaú Fome se segurou até o último minuto e o jogo acabou indo para a prorrogação. O meu time joga por uma bola, né? Quem fizer ganha, porque 10 minutos sabe que não é muito tempo. É isso aí, é uma bola para ganhar e sair da campeão. E mesmo com um a menos, Iverson acreditava na vitória. Um a menos é complicado, mas eu acredito no meu time e vamos brigar pelo time. Com cinco minutos em cada etapa, os times não tiveram tanto tempo para produzir. O Paredão afastou essa bola logo no início e fez boa defesa no primeiro minuto. Aos três, Ávila fez Iverson se esticar todo. No minuto seguinte, Marcelinho quase bota tudo a perder. E no último lance, o Paredão foi seguro para defender. Já na segunda etapa, só teve um chute de longa distância de Glauco logo na saída de bola. E aí foi tudo decidido nos pênaltis. Ávila bateu o primeiro. Primeira cobrança, colocou, tá no gol! Marco Antônio também converteu. Colocou, tá no gol! E já na segunda cobrança do Amigos, Iverson cresceu. Colocou o Rodrigo Galadinho! Perdeu o Iverson! Chicão botou o Fome na frente. Chicão botou só, tá no gol! E Thiaguinho deixou tudo igual. Colocou, tá no gol! Inês tomou o apelido. Perna direita que colocou pra bacana. Trave, tá no gol! E Vini gol também. Vini gol! E batida. Iverson chegou perto, mas nem deu. Paredão quase pega a batida de Marcelinho. Colocou, tá no violão! Valco bateu e mais uma vez foi mexer com a torcida. Tá no gol! Tá no gol! E ela mexeu com ele também. Olha lá! Olha aqui! Olha aqui! O Fome de Bola teria a chance de ser campeão na próxima batida. E quem chamou a responsabilidade foi o goleiro Iverson. E aí... Colocou! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Fome de bola! Campeão! Cara... Esse time é uma família. É fome de bola, velho. E aí... Quero agradecer a essa galera por me proporcionar esse momento. E cara... Eu não fujo de responsabilidade. O que vem às minhas mãos, eu tento resolver da melhor maneira possível. É fome de bola! E pra segurar um empate com menos um, o treinador Bernardo Jorge abriu o coração. Isso aqui não é um time. Isso aqui é uma família. Entendeu? A gente tá aqui com esposa, filho, amigo e todo mundo sempre apoiando a gente. Eu acho que o que fez a gente ter a marcação foi isso aqui, coração. Mas não abriu o jogo do esquema tático. Não se mete nisso não. O zagueiro Rafa Almeida ainda comentou a caminhada pro título. Nós começamos meio desacreditados. Muita gente levando fé no time. Mas ao longo do campeonato a gente foi firmando mais, se unindo mais. Passamos devagarinho pelas fases todas. Mas fome de bola é isso aí. É muita força. Muita união. E é uma família que a gente vai levar pro resto da vida. E do outro lado, o treinador João Vasconcelos teve que se contentar com o vice-campeonato. Já vou decidir nos detalhes, né? Vimos a chance aí. Foi o terceiro gol. Mas não foi possível. O importante é que ficou tido no Itaú. E a gente aí vai continuar os próximos campeonatos. E foi bonito o campeonato. Não podia faltar a palavra do presidente Almir. Ordenar 40 equipes não é fácil. E o companheiro Jorginho, que cuida do campeonato, junto com outros diretores também. A gente sabe das dificuldades, mas o importante de tudo é o lazer. A gente sabe que a vida do trabalhador bancário é muito difícil. Tem uma sede moral. O desemprego é muito grande. É aquele fantasma no dia a dia. Mas nos fins de semana, o importante é o lazer nessa sede campestre maravilhosa. E o futebol une a categoria. O futebol une os bancários. Aumenta a amizade. Pra nós, isso que importa. E pro evento ser esse sucesso, tem muita gente envolvida. Participação dos nossos companheiros que, juntamente comigo, estão aqui, final de semana, a cinco, à frente desse evento. Tem aqui a companheira Fátima, companheiro Marquinho, companheiro Edelso, companheiro Mário Márcio, companheiro José Silva, que é de longas datas, companheiro Vovô, companheiro Alex, que é o responsável pela arbitragem, sempre trazendo árbitros de qualidade. O Luizinho, que é o mesário, é outro que chega cedo aqui. Temos a nossa enfermeira, Yamara, que todo hoje fez até ponto falso no zagueiro. Então, é esse coletivo que faz justamente esse sucesso, que é a Copa Bancária. Ainda faltava a premiação. Paredão levou o prêmio de melhor goleiro e Altanque recebeu o troféu do vice-campeonato. E pra coroar o campeão, Almir e a vice-presidente Adriana Nalesso entregaram o troféu pra Chicão. E aí, tinha que soltar o grilo. Itaú fome de bola campeão pela primeira vez da Copa Bancária. É, mas a festa só tinha começado e depois do jogo rolou um churrascão com tudo liberado. E ao som do grupo Cervo Samba. E quem preparou uma surpresa no final foi Xande de Pilares. Falar do grupo, eu não vou jogar confete. Os filhos do Haroldo Santos do meu lado. Dá o André Gasparé, que veio da ilha do governador. Nesse recinto pra sambar, que é o clube dos bancários aqui em Jacarepaguá. Por fim, a vice-presidente Adriana deixou um recado muito importante e já marcou o dia 15 no calendário dos bancários. Nessa semana foi aprovado um projeto de lei na Câmara dos Deputados, o PL 4330, de autoria do deputado federal, a época, né, Sandra Mabel, que precariza as relações de trabalho e deram a presença de atividade fim. O que significa isso? Hoje, se o banco fizer, né, e for regulamentado esse projeto, ele pode pegar a área gerencial, a área de caixa, enfim. Áreas que hoje são consideradas atividades fim, que não podem ser necessárias, ele vai poder fazer isso. Eu vou dizer pra vocês que no dia 15 nós vamos fazer um grande evento no Rio de Janeiro e em todo o país. E vamos protestar, nós vamos na rua, enquanto trabalhadores, lutar pelos nossos direitos. Se gol, o melhor do esporte amador, está aqui.